Eu fui vítima de todos os tipos de violência que tu imagina. Eu posso te dizer que eu levei quase 20 anos para entender que eu estava sofrendo violência doméstica. Maria é o nome que nós vamos dar a essa mulher que durante muitos anos sofreu violência, violência do próprio marido. É um nome fictício, ela não vai ser identificada, mas vai nos contar um pouquinho da sua história. O Brasil está entre os países com o maior índice de homicídio contra a mulher. É o quinto, num ranking de 83 países. No Rio Grande do Sul, segundo a Secretaria da Segurança Pública, em 2016 mais de 65 mil mulheres foram vítimas de algum tipo de violência. 96 foram assassinadas e 263 sofreram tentativa de morte. Viver sem violência é um direito de todas nós mulheres. Nesta reportagem vamos falar sobre a violência doméstica, agressões físicas, psicológicas, controle financeiro e violência sexual. É preciso falar, dar visibilidade a esses casos que são extremamente graves e que inúmeras mulheres vivem no seu dia a dia. Eu abri mão do meu casamento, de tentar salvar o meu casamento em função de inúmeras traições. Mas a separação não foi bem aceita pelo companheiro. Foram onde começaram as perseguições, as discussões, algumas agressões. As verbais eram muito frequentes. Por exemplo? Que eu queria ficar solta, termos ofensivos. Isso levou por muito tempo eu recebendo essas agressões verbais. Agressões verbais que se transformaram em físicas. Num determinado momento, quando eu estava saindo do meu serviço, já estava separada há algum tempo, talvez dois anos, acredito. Fui agredida na rua. Foi bastante constrangedor, foi traumático, foi dolorido. Essa lembrança, ela dificilmente se apaga. A Edmínia também está na cota de mulheres vítimas da violência. Eram todas. Era psicológica, era violência física, era violência sexual. Eu posso te dizer que das mais severas. A ginecologista e médica do Ambulatório de Sexologia do Hospital Presidente Vargas, em Porto Alegre, afirma que a violência sexual dentro de casa é mais comum do que se imagina, mas ainda pouco denunciada. Quando o sexo não é consensual, passa a ser uma violência. O simples fato de uma mulher ser submetida a uma frequência sexual que não lhe agrada e que ela se sente obrigada, e eventualmente até com força física, acabar sendo submetida a uma relação sexual, não deixa de ser uma violência. Inclusive tem coisas até que eu não posso e não tenho nem coragem de falar. São atos que eu acho que um ser humano não cometeria. Coisas muito graves. Foi muito doloroso, sabe? Foi pior que a morte. Saber que uma pessoa que a gente ama, uma pessoa que coloca, que constrói uma família, uma pessoa que coloca filhos no mundo e usa esses filhos. Hermínia sofreu calada durante 23 anos. Existem muitos motivos pelos quais as mulheres permanecem em relações com violência, permanecem em silêncio sem denunciar. Um desses motivos é a vergonha e a cultura de culpabilização em torno das mulheres que sofrem violência. Também é uma cultura que legitima a violência por parte dos homens contra as mulheres. Uma cultura ainda muito patriarcal, muito machista. Atribui às mulheres a responsabilidade por sair de uma situação em que ela está enredada em torno de diversos fatores que contribuem para a dependência dela daquela relação, ou então que contribuem para reforçar um modelo de família tradicional em que separar-se é mal visto, em que ser mãe sem o esposo ao lado também é algo mal visto. Então tem diversos fatores da nossa cultura que estabelecem padrões de relacionamento e padrões de comportamento, que controlam de alguma forma o comportamento da mulher e que punem essa mulher quando ela sai desse padrão. Tu depende de mim para viver. Tu depende de mim para morar, para comer, para beber. Tu vai fazer o que da tua vida? Então eu acho que a situação psicológica que mais incomoda uma mulher é a falta de condições financeiras. Eu tenho que me submeter às atrocidades que esta pessoa está fazendo eu passar, porque eu vou passar fome, meus filhos vão passar fome, eu não vou ter casa, eu vou viver na mendiga, eu vou viver na margem de rua. A Maria Guanessi conhece bem essa e outras tristes histórias. São mais de 20 anos atuando como promotora legal popular em Porto Alegre. Um trabalho super importante, orientado por uma instituição não governamental chamada Temes. A ONG luta pelo direito das mulheres e as promotoras têm a missão de orientar as vítimas de violência a ter acesso à justiça e serviços de proteção. Elas podem buscar na sua região, por exemplo, o CRAS, que é o Conselho Regional de Assistência Social, pode buscar no Posto de Saúde. Esses serviços têm responsabilidade de saber como encaminhar e aonde encaminhar as mulheres que de alguma forma for vítima de alguma violência. Elas podem buscar no próprio Disque 100, que também elas podem denunciar no Disque 100, e podem buscar no 180. Então as promotoras têm esse papel de multiplicar a informação e de acompanhar as mulheres até os serviços. E foi para uma promotora que Hermínia confiou pela primeira vez os seus maiores segredos. Ela começou a tentar me tirar, fazer algumas perguntas para mim, por que eu estava ali, eu não conseguia falar. E foi até então que ela conseguiu perguntar para mim como é que estava a minha vida, começou a fazer perguntas, mas ela usou uma atimanha assim, tão como uma companheiriz, uma mulher, que se preocupava com outra mulher, que eu, aí então eu pensei, eu acho que agora eu consegui alguém para me ajudar. As revelações, a separação, o medo, tudo isso é como um redemoinho dançante na memória de Hermínia. Eu não consigo colocar em ordem, eu não consigo colocar em ordem essa fase, sabe? Eu não consigo, não consigo, não sei, não sei, é um bloqueio. Eu disse, o que teu pai fez contigo? Foi a primeira vez que eu ouvi da minha filha, o pai fez isso, isso, isso. Eu me lembro que isso foi às quatro horas da tarde, isso eu me lembro do horário, porque nós ficamos todos nós abraçados, chorando das quatro, e aí ninguém conseguia comer. E aí quando eles dormiram, às 11h45, eu fui para a delegacia fazer o registro. A gente sempre diz que o importante é fazer um boletim de ocorrência, delegacia especializada da mulher. As vítimas da violência também podem procurar o Núcleo de Defesa da Mulher, da Defensoria Pública em Porto Alegre. O espaço oferece assistência social, psicológica e jurídica. Então, a partir do momento em que a mulher chega, ela vai passar por essa triagem e verificado o assunto, diante da gravidade do fato, de pronto se faz um atendimento de urgência. Identificado o risco, se encaminha todas as atividades que a mulher precisa, seja para protegê-la, seja para ajuizar algum pedido, seja para encaminhá-la a algum outro órgão, ou nós acessamos a rede no caso de abrigamento. Eu me deparei com profissionais que estavam, tinham todo um jeito de saber lidar com essa situação, tanto comigo quanto com meus filhos. Fui encaminhada também para hospitais, para as crianças passaram por exame, eu passei por exame, acompanhamento psicológico, foram sete anos de acompanhamento psicológico. Para que novas ermínias se libertem das agressões, de sentimentos como culpa, vergonha, medo, é preciso que nós, mulheres, estejamos unidas nesta causa. A sororidade é uma palavra que a gente deve colocar no nosso vocabulário e que a gente também deve colocar em prática no nosso dia a dia. A sororidade, que é tu ter, tu enquanto mulher, ter empatia por outra mulher, independente, sem julgar ela, independente da condição daquela outra mulher, né, independente do que ela tenha passado, é de tu fazer uma acolhida, uma escuta, uma compreensão da vida dela, sem julgar e acompanhar ela. Para a gente não reproduzir enquanto mulher também o machismo, né, para a gente poder se fortalecer. Tu te sente sozinha nessa luta que é ficar se protegendo de uma violência? Sim, sim, sim. A gente sabe que o medo, ele é muito forte. Então, para talvez ela chegar até a tênis, talvez ela chegar até a delegacia, ela precisa de alguém que a acompanhe. Nós jamais vamos deixar de acolher uma mulher vítima de violência. E nós também, quanto promotoras legais populares que estamos na região, nós temos um trabalho direto na região, na comunidade. A gente tem aqui a rede das promotoras e a gente aciona a rede e perguntar a uma promotora no bairro tal, tem uma mulher que precisa ser ouvida, precisa desabafar. A gente faz essa ponte, a gente coloca as duas pessoas em contato e a partir daí se começa o trabalho de fortalecimento e de procura dos serviços. Procure ajuda, faça valer o seu direito de não ser vítima de nenhum tipo de violência. Às vezes as pessoas dizem que felicidade não existe, né? Existe sim. E todas as mulheres se devem dar essa oportunidade.